O que é isso? Dá muito pouquinho de zoom Dá muito pouquinho de zoom aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Se tu vai pra cima, tu vai desistir, pô! Mentira! Vamos fazer o jogo! O navão vai levar o tapão! Música Ô Renan! Ô Renan! Bata é o fim, mano! É a prazerra dele pra não te jogar mais, ó! Bonito ainda faz quatro gols! A mãe não foi falar dele, né? Música Putícia! Adianta, adianta! Chega! Chegou o chão? Coitinha! Chega, chega, chega! Chega! Que brilhinha! Tá imposto! Música Coeira mesmo aqui! Música 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 Eu vou ter que estourar nessa bosta Música Música Vai estourar nossa! Música 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 Aplausos 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 Tudo bem? 1 a 0 já? 1 a 0 Cacique Aplausos Aplausos Isso aí, garoto! Joga no fundo! A bolacha! Missão! Vai, vai, vai! Bom, galinho! Vamos e aí, vamos lá! Paraná! É o seu telefone, cara! É o seu fredo! É o seu fredo! É o seu fredo, né? O seu fredo é o seu fredo! Olha a bichinha! Nossa, olha o fredo! É o seu fredo! O que é isso? 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 O que é? 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 O? 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 O?